Onde tem recurso do governo federal, o gabinete do deputado Abílio está presente. Vem comigo! Estivemos visitando a obra de duplicação da Avenida Fernando Correia em Rondonópolis. Essa empreitada é orçada em mais de 4 milhões e 700 mil reais. Embora a Prefeitura executa a obra com recursos próprios, existe um financiamento do governo federal para que o recurso chegasse até a Prefeitura. A obra está acontecendo e os trabalhadores estão trabalhando para que a obra termine dentro do prazo estimado de nove meses. E o gabinete do deputado Abílio vai acompanhar a obra para garantir que os fundos federais sejam bem empregados de maneira eficaz. A visita não apenas ressalta o comprometimento com a fiscalização rigorosa e a transparência, mas também destaca o foco em assegurar que a duração de nove meses do projeto seja bem administrada. Vamos continuar fiscalizando os recursos do governo federal.